A CIDADE NO BRASIL Coloca a boca, volta! Que limite adiante? Descisa, por duela! Vai! Mete bala, vai rápido! Cobertura, mete bala! Ahha! N hada, derrota o que dizendo? Sem certeza, aquele monte é vivo! M похож mais rápido! Vou matar eles com uma agarrota lá! 魚 сто dente dos meninos, fokinvinha! Pode fazer Real as perpasas? Cuidado! Estou tirando o seu lado! Ele está de volta lá! Pega ele! Pega ele! Eu peço um lado esquerdo! A gente está vindo aqui! Isso aí, gente já! A gente está vindo aqui! Isso aí, gente já! A gente está vindo aqui! A gente está vindo aqui! Inimigna a criança! É! Solta aqui! Tira uma bala para colocar o topo da cabeça! Cabe ele! Conceita! Calma! 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 Comenceira! Calma! 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 Pega os homens do lado esquerdo! Pega os homens da rua! A bateira tem que ficar! wprowadça a força da voa! Não deixe que ele se torne! Não deixe que ele se torne! Vamos! Vamos, passando! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Estou tentando cercar nossa posição! Estou tentando cercar nossa! O piloto está perdido! O militador! Ok! Vá para os elétrons, para o leste! Mata todo mundo! Vá para os elétrons! Os elétrons vão dar um atleta! Tentando trazer eles! Tirem o resgate! A gente não vai se arrepender! Tirem o resgate! 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 Recarregando! A favela não atacou! 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 O que a favela não atacou. A falere não atacou! 100% da Jepos! 3's working operative at this time. We've lost contact with an ambulance. Where's the air support? Counter-battery fire is unable to engage. Enemy bear troopers have infiltrated their position. We are cut off! On repeat, we are cut off! We've got a BTR! Get out! Get out! Team, let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Overlord, this is Hunter 2-1, requesting air support. Over. Hunter 2-1, all air support is already engaged. Additional ground support is en route to your position, but has encountered heavy resistance. Over. Roger that, Overlord. Be advised, we have encountered enemy armor, and are proceeding on foot. Over. Overlord copies all. Good luck. Out. Sarge, did HQ just tell us to go F ourselves? Pretty much, Corporal. Hold your fire! Don't engage that BTR. They haven't acquired us. Hang right! Stay behind us! I got a visual on the smoke cover from the crash site. That's where Raptor went down. We're spotted. Ramirez, use your smoke grenade. Dunk, cover it. Throw a smoke grenade on that BTR. Targeting 4 o'clock! Team, get some smoke on that BTR! Move! I see the enemy from the right! I see the enemy! I see it! I see it! Use the cover of the smoke to run past the BTR into the alley! Take the enemy! Ramirez, come to the alley! Ramirez, come to the alley! Touch me! Move! Watch it! I see the enemy! I see the enemy! Ramirez, take them down! They will move to the left! I see the enemy! I see the enemy! I see the enemy! I see the enemy! Where do you see the enemy? To the enemy! I see the enemy! Jam, that's why! Grenade! Target! Break it! Get some focus! I see the enemy! We've got eyes on target! After the enemy! They're not getting me! O que é isso? O que é isso? O que é isso?